A palavra de Deus na boca de quem tem uma experiência com Ele é verdade E quando Ele ora e profetiza Debaixo da autoridade do nome de Jesus, milagres acontecem Você pode estender a sua mão e profetizar junto conosco Orando e louvando ao Senhor Profetiza e toma o posse que viverei O inesquecível mover de realizações Na minha vida, na minha família Recebe pra tua vida, pra tua família Profetiza e toma o posse que o Senhor está me livrando Dos inimigos que se levantam Contra a minha constituição Contra a minha casa Contra a minha família Recebe livramento de Deus Toda mentira, toda calúnia, em nome de Jesus Toda mentira, toda calúnia, em nome de Jesus Contra a minha família Eu tenho um Deus Que me faz viver o sonho Que faz assim Para cada filho seu É o Senhor Que me faz viver além do que posso ver ou imaginar Ai, glória a Deus Ai, glória a Deus Ai, glória a Deus 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 Aleluia Essa palavra vai se cumprir na tua casa Na tua vida, na tua família Em nome de Jesus Em nome de Jesus Recebe Não haverá assolação, miséria ou opróbrio No meu trabalho Na minha casa Em nenhuma área Em desafio financeira e prosperidade O Senhor preparou Pra minha vida Pra minha casa Pra minha família Vou construir Em cima dos meus sonhos Eu faço parte Do povo apostólico Do povo apostólico Pra continuar As obras de Jesus Eu vou viver Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu tenho um Deus Que me faz viver o sonho E faz assim Para cada filho seu É o Senhor Que me faz viver além do que posso ver ou imaginar Ai glória a Deus Ai glória a Deus Ai glória a Deus Recebe essa palavra Ai glória a Deus Recebe essa oração Ai glória a Deus Que a tua boca se enche de glórias ao Senhor Glória a Deus 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 Glórias a Deus, glórias a Deus Glória, glórias a Deus Aleluia! Aleluia!